Ai, meu Deus, eu acho que a tua vida, mas tem meu tiqueza Eu acho que a tua vida, mas tem meu tiqueza Eu acho que a tua vida, mas tem meu tiqueza Eu acho que a tua vida, mas tem meu tiqueza Eu acho que a tua vida, mas tem meu tiqueza Eu acho que a tua vida, mas tem meu tiqueza Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.